Música Vai ser lançada amanhã a coleção de livros Corrupção no Mundo escrita pelo Procurador Federal da Advocacia Geral da União, Judivan Vieira Os cinco livros tratam deste assunto que é constantemente discutido em conversa de amigos em debates na internet e é notícia O lançamento é às quatro da tarde deste sábado no Teatro Eva Hess que fica na Livraria Cultura do Shopping Rio Mar no bairro do Pina, no Recife Antes do lançamento, Judivan faz uma palestra com o tema Corrupção na versão das Américas Portuguesa, Espanhola e Inglesa